Mauro Cid já tá na prisão, né, e tá pesando contra ele, pelo menos tem sustentado que ele que tomou atitudes criminosas, né, e tá, por enquanto, limpando a barra do ex-presidente. Amanhã ele presta depoimento, pelo menos é aguardado na CPI, a gente não sabe se ele vai falar ou não nessa camada. Então, essa é a questão, né, se o Mauro Cid falar, ele pode ficar em silêncio, dizendo que ele não vai produzir provas contra ele mesmo, né, ou ele pode resolver falar. Eu, se eu tivesse que apostar algum dinheirinho, né, eu apostaria que na maior parte do tempo ele deve ficar em silêncio, né, agora ele pode vir a responder algumas coisas, mas as coisas mais complicadoras ele vai ter que ficar em silêncio, né. Porque é o seguinte, se ele falar, ele vai acabar, ou ele acaba se comprometendo, ou ele acaba comprometendo o Jair. Por quê? Porque, gente, vamos ser sinceros, tudo que o Mauro Cid fez, ele não fez da cabeça dele. Ele não é uma grande mente criminosa que operava de forma independente dentro do Palácio do Planalto. O Mauro Cid era o quê? É o faz-tudo do Bolsonaro. O Mauro Cid é o sombra do Bolsonaro. O Mauro Cid colocava em prática aquilo que Bolsonaro desejava. Então, se você vai falar de cartões de vacina, é claro que, em última instância, é o Jair. Se você fala do Mauro Cid como caixa eletrônico da Michele Bolsonaro, que ele sacava, fazia conta, depositava pra A, pra B, pra C, com dinheiro que a Polícia Federal desconfia, que pode ser, inclusive, ilegal, né, também era ele que resolvia isso. Os contatos com golpistas, militares golpistas, né, como o Jean Lauan, né, o Ailton Barros, entre outras pessoas, ele fazia esse contato, recebia o contato com os golpistas. Lembra o Lauan que prestou declaração reconhecendo que ele tava falando pro o quê? Pro Mauro Cid, olha, bora pro golpe, bora golpear. Então, o que aconteceu? O Mauro Cid que recebia tudo aquilo e fazia interlocução com quem? Com o Jair. Então, é golpe, é mexer em cartão de vacina, é questão de dinheiro que ia pra lá e pra cá da conta da Michele. Então, seja, das contas da Michele, Mauro Cid tem muito a falar, mas nessa questão do golpe, ele tem um papel fundamental. Mauro Cid é uma pedra fundamental nas intenções golpistas de Jair. Se ele resolver falar, Jair tá frito. O problema é que, pra falar, provavelmente ele teria que costurar algum acordo pra ele não se dar mal, né, pior do que ele tá. Ele fica, sim, pior do que tá, ele fica. Ele tá preso de forma preventiva, ele pode ser condenado a muitos anos de cadeia.